A suplementação de qualidade é na Max Titane Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. ...passeado no que aconteceu no passado. Isso não significa que o Rafael Brandão... Eu gostei dessa parceria dele com o Jorlan. O que você achou dessa parceria dele com o Jorlan? Ah, eu acho... Por exemplo, o Matheus Menegas, que tá... O Zancanelli também conseguiu vaga. E um quadradinho, um dois. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Da categoria Open, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro lugar, na sua opinião. Ah, eu acho que, realmente, tudo o que a gente fala em opinião é baseado. Tudo pode mudar. Óbvio, o pessoal fala, não, mas você tá dando a sua opinião. Tudo pode mudar. Eu tô falando, minha opinião é baseada nos físicos que foram apresentados no passado. Eu acredito que hoje continua sendo os três melhores atletas na aberta. O Sampson, o Rádio Chopin e o Derek Langs foram baseados no que aconteceu no passado. Isso não significa que o Rafael Brandão pode ganhar amanhã. Pode. Obviamente. Mas baseado no que foi mostrado até hoje, esses são os três favoritos. Cara, eu gosto muito do Brandão, sabia, cara? Eu gostei dessa parceria dele com o Jorlan. O que você achou dessa parceria dele com o Jorlan? Ah, eu acho muito boa. O Jorlan é um cara super old school. É um cara que entende os sacrifícios que são necessários pra você ganhar. Então, eu acho que é uma combinação perfeita. Lá fora, isso foi visto de que forma? Porque os gringos também observam os brasileiros treinar, né? Quando a galera viu essa junção do Ramon com o Jorlan, repercutiu de alguma forma na gringa? Então, não, porque o pessoal conhece o Ramon, mas o pessoal não conhece o Jorlan, né? Desculpa, eu falei Ramon, né? Perdão. Desculpa, o Brandão... Mas eu acho que eu falei Ramon. Vamos falar de novo. Do Brandão com o Jorlan. É, então, o pessoal conhece o Brandão como atleta, mas o pessoal, infelizmente, não conhece o Jorlan e a capacidade e as coisas que ele pode oferecer, né? Entendi. Então, ele só acha que ele é um outro treinador brasileiro, mas o Jorlan é um cara muito capacitado, que realmente pode ajudar muito o Brandão. É, você vê nessa sua fala, mostra nitidamente que o brasileiro é diferente. Porque se o Seban aparecer lá treinando com qualquer cara, esse cara virou notícia aqui, né? Sim. Ah, você viu lá o Seban treinando com não sei quem? Eu falo, meu Deus do céu, mano. Enfim, eu gosto muito dos dois, não conheço o Brandão pessoalmente, mas o Jorlan mora no meu coração e eu tenho muito respeito por ele. Eu gostei muito desse casamento e também o Pinduca que estava lá treinando com ele, tá? O Derek é a maior aposta, eu não sei se o Radish Chopin, o pessoal falou que o Radish Chopin vem com sangue nos olhos, né? Sim, sim. Esse cara é sinistro. É, veja, uma coisa que é interessante é, logicamente, todo mundo está representando o país dele, mas no Irã, é um outro nível que o pessoal não entende. O pessoal do Irã inteiro conta com o Radish Chopin ganhando, entendeu? Eles estão por trás dele. Ele é o herói lá, né, cara? Ele é o herói, ele é uma coisa, entendeu? Ele anda em nuvens lá, né? É, é. Ovacionado, chega no aeroporto, você é carregado, isso é muito legal, cara, isso é muito legal. E eu desejo que o nosso querido brasileiro Rafael Brandão conquiste uma posição ali entre os, pelo menos entre os top 5 ali, top 5, entre os 5. Está muito difícil, mas nada é impossível, né? E vamos para a categoria que talvez chame mais atenção, que é a categoria da Class Physique. Você acha que o Sepakol fica pelo menos em terceiro ou você acha que o Urs vem? Eu não gosto muito do Urs, tá? Você conhece ele de perto, eu queria que você falasse um pouco dele. É, na verdade, entre nós... Vamos lá, entre nós, que ninguém nos escute. Entre nós, o Urs, ele é um cara muito gentil com o público lá fora. Eu acho que de vez em quando ele faz esse personagem um pouco difícil, mas ele é um cara gentil, sempre muito agradável. As pessoas, em geral, lá fora gostam dele, né? Eu acho que aqui o pessoal do Brasil tem um pouco mais de validade dele, porque é natural, por causa do Ramon. Mas eu acredito que os três caras que têm mais potencial... Eu vou jogar um nome ali, aqui o pessoal vai falar... Ai, meu Deus do céu, vamos lá. É o Sibam, Ramon e o... E os brasileiros, cara, que conseguiram vaga pra essa categoria? Por exemplo, o Matheus Menegate, que tá... O Zancanelli também conseguiu vaga. Isso é muito bom pro Brasil, né? Porque pode ser o futuro. O Menegate é um menino ainda, eu acho que tem 26 anos, 24 anos, 24, 25... Desculpa, gente, salve-engano. Quem que tiver a idade dele, me manda aqui. Mas vibramos com isso. Incrível, ele ganhou o meu show lá em Campinas. Um menino muito humilde, muito bom. Menegate é o futuro da classe, é uma estrela brilhando. O Zancanelli, o Eric também, que é um cara muito bom. Sim, o Eric também. Eu acho que a classe tá bem servida. Só que eu acho assim, com realidade, hoje o Ramon é o cara mais perto do título. Acho que o Zancanelli seria o segundo cara. Eu tô vendo o Eric também fazendo alguns movimentos bem interessantes. Mas eu acho que primeiro o passo seria o Zancanelli tentar quebrar os cinco primeiros. O Eric, quebrar os cinco primeiros, né? Não dá, né? Três lugares, né? Ótimo. Vamos pular dela, porque senão a gente fica bastante tempo aqui. Vamos para o 2-1-2, que também é uma categoria sensacional, né? A gente, cara, o Fabrício ganhou também um show agora. E o Fabrício é um menino que eu gosto muito. Fabrício Moraes, o tanque brasileiro. O tanque brasileiro. Eu chamo ele do tanque brasileiro. O Fabrício tem músculo, em cima de músculo, em cima de mais músculo e depois mais músculo ainda. É o tanque brasileiro. Ele é o tanque brasileiro. E é uma categoria que precisava mesmo, né? Se a gente chamar a atenção assim, né? O Brasil tava carente. Depois que saiu o Eduardo Correia, o Brasil tava muito carente. A gente tem o Lucas Coelho também, que é meu amigo, que eu amo de paixão. Ah, o Lucas é um cara amado. Ele, a esposa dele. Aliás, um beijo pra lá de aqui, cara. Gosto mais deles. O Lucas Coelho é um cara que realmente podia fazer uma explosão na classe. O que ele precisa, o que eu falei mil vezes pro Lucas, ele é acertar o condicionamento dele. Se ele ficar com um condicionamento impecável, eu acho que por causa da beleza simétrica do corpo dele, ele tem um corpo lindo demais, ele pode realmente, assim, explodir ali lá na Olímpia. Mas eu acho que hoje em dia, hoje, se você falar quem é o melhor brasileiro na categoria, com certeza é o Fabrício Moraes. Sim, elogiaram muito o show que teve em Minas, tá? Sim. Elogiaram muito o teatro, elogiaram o backstage, eles estiveram aqui, falou, olha, dificilmente eu vou num show que vai bater esse daqui, só o Olímpia tem que me surpreender, porque foi muito legal esse campeonato que você levou. Ah, é bonito falar isso, fico muito feliz. Ficou, cara, tinha muita gente, uma torcida, achei que ver como a gente foi tratado, o Tamer preparou, cara, uma bag, né, cara, com algum lanche, com comida, como sei o que. Cara, parecia que eu tava em outro mundo. Eu falei, sério, né, tinha um colchonete pra cada um. Rodolfo, eu nunca vi aquilo. Cara, eles chegaram aqui, os olhos dos meninos brilhavam falando desse evento. Legal, legal. Eu falei, que legal, cara, parabéns. Minha equipe de Minas realmente fez um trabalho incrível lá, parabéns a eles. Você tava nesse aí? Tava, a Gabi tava lá. Vamos falar do Brasil? Vamos. Vamos, o que a gente pode esperar do Mr. Olímpia, sou de América, se é que você pode falar assim? O Mr. Olímpia, Las Vegas, não acaba em Las Vegas, continua aqui no Brasil. Aqui é a continuação, a gente, o pessoal fala, vamos trazer o Olímpia, vamos trazer o Olímpia de Las Vegas pra cá. Não precisa, a gente já tem o Olímpia Brasil e continua com a nossa energia. O mundo vai estar focalizado em Las Vegas uma semana e depois o mundo vai virar pra cá, pra América do Sul e falar, meu Deus, esses brasileiros são loucos, são incríveis, são loucos, mas são poucos. Eles vão ver a nossa energia, vão falar, vão ver que o Olímpia continua aqui. A gente tá, nossa, as companhias estão muito felizes porque a gente vai trazer muitos do pessoal do Olímpia pra cá. Eu tô trazendo a Sene, que é minha amiga pessoal, a Red Judge do Olímpia pra estar aqui também. Que legal, cara, que incrível. Muitos dos treinadores do Olímpia, Kim Moura, vão estar vindo pra cá. Então vai ser uma energia inesquecível. Eu vou falar pra você uma coisa, todo mundo gosta de exagerar, né? Eu acho que a gente tá no mercado, o pessoal gosta de exagerar, mas esse Olímpia do Brasil vai ser o maior show fora do Olímpia, fora do Olímpia em Las Vegas, da história, da história. Nunca vai ter um show maior fora dos Estados Unidos, que foi feito Olímpia em Las Vegas, do que esse que a gente vai fazer aqui no Brasil.